Partiu! Todos vocês aceitando todas as sugestões. 3, 2, 1, olhos abertos. Uma salva de palmas para todos vocês. Vamos conhecer o pessoal. A gente não conhece. Pô, é sempre um prazer estar aqui em Curitiba, porque a gente gosta em Curitiba, em Porto Alegre. A gente estava em Curitiba, em Porto Alegre. A gente é um prazer enorme estar aqui. Porra, obrigado. A gente já viu pela presença de vocês. Tudo bem? Seu nome? Fernanda. Fernanda? Você é muito simpática. Nossa, porra! Peraí. O que aconteceu? Tá ruim? Onde você andou? Andei. Eu vim de lá do hotel até aqui. É cocô? É. O que que é? Vê se não pisou na merda. Pisei na merda. Pisei na merda. Vê aí se pisou na merda. É cocô. Cocô. Você veio com quem mesmo? Tá bom. Fernanda. E? Seu cabelo é tão bonito. É Garnier? Obrigado. Garnier? Garnier? É celluline? O que que é? É vela. É vela. Celluline? O que que é? Seu sapato é tão bonito. Obrigado, viu? Tá gostando do show, pelo menos? Sim. Tá bom. A gente já conversa, tá? Obrigado. Eu já tirei o cocô. Não? Tá bom. Tudo bem? Seu nome? Rodrigo. Rodrigo. Você veio com quem, Rodrigo? O meu amado. Cadê o namorado? O namorado tá aqui atrás. Ah, tá. Putz, tá legal. Os dois foram hipnotizados. Tá, legal. Obrigado. Obrigado pela presença, tá? Rodrigo. Fernanda. É. Tá bom. Vai lá, Edu. Vamos lá. Conhecendo as pessoas aqui. Tudo bem, querido? Tudo. Qual é o seu nome? Tiago. Tiago, primeira vez no show? Sim. Cheiro bom. Tá curtinho? Tô, tô cheio. Gostoso, né? É, é. O cheiro tá bom. Ah, não. O show, né? A sensação? Legal, legal. Ah, obrigado, cara. É. Não sou caro, não. Mas o seu cheiro é bom pra caro. É bom, né? É bom, né? Pode, pode. Tá à vontade. Tá aqui, Fadi. É, tá alerta. O que é isso, Deus? É bom pra você. Obrigado por você ter vindo, viu? É bom. É bom, né? Oi? Poxa. Você deve estar aqui do lado. Ah! Você veio com quem? Vim com o... Aqui. Ah, tá aqui também. Putz. Oi? Não, fica à vontade. Não, não. Fica à vontade. Tem lei, tem lei. Você sabe. O cheiro dele é bom. Cheira aí depois. Você vai ir pra você ver. Sensação boa, né? Eu te amo. É, não. Só passei um pouco mais no perfume. É importado. Mas depois eu te conto, tá? Só soltar aqui mesmo. É pra eu continuar o show. Obrigado. Oi? Vai ficar aqui. Não, mas eu já volto. Valeu. Vai lá, Sani. Vou aproveitar, então, já que você é... Qual que é o seu nome? Já que você é esposa dele, qual que é o seu nome? Natália. Natália. Natália, a sensação da hipnose é interessante. É sensação boa, né? De relaxamento, não é? Muito. Muito, claro, também. É a primeira vez também? Sim, primeira vez. Legal, legal. Deixa eu perguntar quantos dedos você tem em cada mão, em cada? Cinco. Claro. Eu fiz uma pergunta até ridícula, né? Mas é só pra entender. Cinco mais cinco? Dez. Dez. Levanta as duas mãos assim, ó. Isso. Eu vou passar e você conta em voz alta. Pode ser? Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, um, É, onze. Isso, onze. Peraí. Onze dedos, dois a mais que o Lula. Roubou um do Lula. Já contou. É, porque isso aprende desde criança, né? Em filhos? Não. Não. Mas sabe que desde que a gente aprende, não é? Ah, vamos contar, tal. E aí, quando conta, é. Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze. Onze. É, onze. Peraí. Aqui. Não vê que você está incomodada. Agora, com o seu nome? Peraí, o que foi? Como é que tem onze? Você que casou com ela, irmão. Você que casou com ela, eu não sabia. O que que é? Eu já contei. Já contou. Tinha dez. É. É. Maluca, hein? Sei. Não, mas tá aqui, ó. Quer ver qual que é o seu nome mesmo? É Deise. Deise, tem algo errado aí, não tem, Deise? Sim, tá faltando o Bete. É o Bete, é o Bete. Tá faltando o Bete. Você entendeu? É, tá faltando o Bete. É o que tá faltando? É o mesmo? Não, Bete. Ela vai contar pra você. Conta lá, vai lá. Tá, foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Bete, oito, nove, dez. Bete. Entendeu? É. Oi? É, que nem a Branca de Neve. Sabe a Branca de Neve, que tem aqueles anõezinhos? Quantos anões tinha a Branca de Neve? Bete. Bete. Hã? É Bete Anões. Não é? É, a Branca de... A fábula chama como? Branca de Neve... E os? Bete Anões. É Bete Anões, tá certo. Do Bete Anões. Que nem sabe o James Bond. Você conhece? Conhece, né? É o 00... É o 00Bete? É. Já o 00Bete vai surgir aí. É, entendeu? Aprende aonde? Na escola. Na escola. Quem não sabe o que que é? Eu aprendi, sim. É. Ela é simpática. Quem não sabe o que que é? Aí tem que tentar aprender. É simpática. Ela é simpática, viu? A semana tem quantos dias? Bete. É, Bete Dias. Não, eu vou perguntar que não sei. Quem é isso mesmo? Tudo bem, seu nome? Tamires. Tamires. Você conhece os dias da semana, né? Quais são? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sábado. Isso. Tá certo. Tá, né? Sim. Certo. São quantos dias? Sete. Então levanta a mão. Levanta as duas. Vai lá. Conta. Domingo. Domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado. Seis. Seis. Tá faltando um, tá? Tá. Depois da quinta é o quê? Vamos contar, vai, ó. Vamos contar, vai, ó. Domingo. 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 Segunda, terça, quarta, quinta, sábado. 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 É sábado, mulher. Sábado, mulher. O seu nome? Daiane. Eu não entendi? Daiane. Daiane. Fala, ela tá pulando um dia, não tá? Tá. Porque depois da quinta é o quê? Sábado. Fornética. 3, 2, 1, olhos abertos. O que é isso? Tudo bem? Tudo bem? O que que é? Subiu um negócio assim de... É normal? É normal. É normal! É normal! É, mas você tá... É o seu nome? Felipe. Felipe, você atrapalhou bem o show. O show não é de dança, é de hipnose. Desculpa aí, desculpa, gente. Desculpa. Foi espontâneo. Desculpa. Não pode. Tá bom. Senta aí, Felipe, vai. Senta aqui, vai. Senta aqui. Senta aí, é. Porque é normal, tá, gente? A gente solta essa música muitas vezes para as pessoas quererem se divertir. Mas não pode, não pode dançar. Porque o show é de hipnose. Não é dança. As pessoas querem dançar, mas não pode. É proibido dançar. Às vezes a pessoa quer, acha que ouve uma música, quer dançar, mas é só para vocês se divertirem. E a pessoa às vezes quer dançar, só que não pode. E a pessoa quer dançar e não pode. 3, 2, 1, olhos abertos. O que é isso? Não, mano, você está sentado aonde? Não, não, a sua mesa. Onde que está? Ali? Tá. Você está com ele aqui? Tá. Leva ele que eu vou levar ele de castigo também. Vamos lá. Vai. Você vai ficar de castigo. Lá, não pode. Porque não pode dançar. Você está atrapalhando bem o show. Isso. Tá desculpado, mas tudo bem. Senta aí. Que outro? Porra, pegou o quê? Quem foi? Foi. Eu não. Eu não. Vocês estão beliscando uma outra aí? Beliscou. Não dá. Oi, amiga. Eu não sei como está. Porra. Machucou. Quem que beliscou essa porra aqui? Ela está me olhando. O que foi? Você que beliscou, né, essa porra aqui, ó. Estou falando. Para de beliscar, tá? Meu marido dela está preocupado ali, ó. Beliscou também? Ele? Não, beliscou ela aqui. Ah, foi. Diga o perfume aí, velho. Pois eu falo. Foi ela ou foi ele que beliscou? Foi ele, né? Foi ela ali, ela. Foi ele que beliscou? Não, foi ela. Ou foi ela? É, não sei. Ela. Ah. Aqui não sentiu, né? É, não sei. Aí, ó. Olha lá. Olha. Agora pegou. Agora eu vi, hein? Quem foi? Você, é. Senta aqui, você aqui, ó. Olha, dá para sentar aqui, ó. Aí não belisca agora. Beliscou feio. O cheiro dele é bom. Não, não. Agora não é beliscado. Gosta mais um pouquinho aqui. Estou preso. Tá. Tira. Põe ela para trás aqui, ó. Ah, não. Deixa aqui. Deixa ali. Não, deixa ali porque tinha um lugar vago aqui, tá bom? É, é verdade. Porque, na verdade, não pode, tá? 3, 6, 1, os abertos. O que que é? O que que é? Tá muito bom. Ah, mas a gente tá péssimo, porque você tá dançando. Atrapalhando. Atrapalhando de novo. Atrapalhando de novo. Desculpa. Tá. É que dá uma vontade muito boa. Muito boa, muito boa. É, muito boa. Tá bom. Eu te desculpo. O que que é? Era para relaxar esse show, você tá meio cansado. É, aham. Então, senta aí, vai. Senta aqui, vai. Senta que vocês vão conhecer o pó hipnótico já, já. Vamos lá. Vamos para o pó hipnótico. Olha só que legal, gente. Eu trouxe aqui, ó, um pó. Ela tá com muito que ela tá beliscando, né? No meio, no meio, no meio. Olha só que legal, gente. Eu trouxe aqui um pó. Chamado pó hipnótico. Hã? Você cheirou pra caralho. E é bom, é importado. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose. Você vai tomar quantos banhos por dia? Porque eu tô com muito que ele cheira assim, né? E joga esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. É bom, ó. É bom pra caralho. Olha. Espirra um pouquinho. É. Tibiliscaram também? Irmão, você saiu, dançou, atrapalhou o show uma. Duas, três. Gostoso desse poder, né? É que eu tô jogando muito. Respinga, né? Respinga. Duplo. Hum. 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 A gente tem duas opções aqui essa noite Ou você quer ficar conversando a noite inteira Comigo ou você quer dormir Mas eu não consigo fazer isso com você Abre a mão Vou jogar na sua mão esse pó hipnótico Na sua mão você está cheia de pó hipnótico Se você quiser dormir é só jogar no rosto que você dorme Senão a gente fica conversando a noite inteira Você que escolhe A gente vende esse pó hipnótico lá na saída De quilo Quer dormir? O cheiro que ela estava sentindo O cheiro que ele estava sentindo é real sim ou não? O cheiro que ele estava sentindo é real sim ou não? O cheiro que ele estava sentindo é real sim ou não? O cheiro que ele estava sentindo é real sim ou não? O cheiro que ele estava sentindo é real sim ou não?